Que maravilha! Um estúdio vazio para mexer aqui! Que beleza! Eu sempre quis ter essa oportunidade de entrar aqui no estúdio e fazer a minha parte, dar a minha aula. Ah, você está curioso para saber o que eu estou fazendo aqui? Pois continua ligado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a magia das palavras. Fica aí com a gente. Daqui a pouco eu volto. Só vou me organizar aqui um pouco. As palavras têm uma magia muito forte e antiga. Tem um escritor muito conhecido chamado José Paulo Paz. E ele, através de sua poesia, mostrou um pouco do poder e da magia que essas palavras têm. Olha só! O que pode fazer você para o elefante tão deselegante ficar elegante? Para formar as palavras, nós usamos sempre as letras. Que podem ser as vogais e também as consoantes. Aí, para fazer essa magia de hoje, eu pedi ajuda à minha assistente muito especial dessa aula. Que é a Sussu. A minha pet. Então, não se esqueça. São sempre vogais e consoantes. Ou seja, letras. Você não pode usar números, senão vai virar bagunça. E isso não pode. Então, vamos começar a magia de hoje. Tem as palavrinhas mágicas que a gente usa para fazer todo esse trabalho. Magia da leitura. Ensino com amor. Vamos ver agora que palavra formou. Olha aí, pessoal. Acabamos de formar a palavra bota. Vamos pronunciar? Bo-ta. Essa palavra é formada da seguinte maneira. Consoante, vogal, consoante, vogal. Mas não é só assim que as palavras são formadas. Nós temos outras formas. Olha só essa palavrinha aqui. Ela é formada da seguinte maneira. Consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Perceberam que essa formação é totalmente diferente da outra palavra? Vou contar um segredinho para vocês. Para você também, viu, Sussu? Preste atenção. Prestem atenção vocês aí também. Para formar palavras, nós temos que juntar, como nós falamos aqui, letras que são as consoantes e vogais. Tudo certo. Mas você também tem que prestar atenção no que você está fazendo, senão vira uma bagunça, não é verdade? Ah, quer saber? Eu vou lançar um desafio para vocês. Quero ver vocês juntarem palavras de diferentes maneiras com seus colegas aí na sala. Vai ser o jogo para descobrir se são consoantes ou se são vogais. E aí você compartilha com os colegas e a professora. E vão descobrindo aí. Vai ser muito legal. Eu vou adorar. Quero ver se você é fera mesmo. Porque eu sou. Quer dizer, fera não, né? Bruxa. Estou ouvindo vozes. Oh, já está chegando gente. Eu acho melhor a gente terminar a nossa aula por hoje, Sussu. E vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou ter que ir, porque o pessoal vai chegar aqui e eles não gostam muito de bruxas. Mas tudo bem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais aventuras, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos. Para que a nossa aula seja um sucesso cada vez maior. Eu acho que as bruxas deveriam ser mais valorizadas, que nós somos os seres mais inteligentes do universo. Mas tudo bem. Agora eu vou ter que ir. Vamos fazer a nossa magia, Sussu? Vamos lá? Pronto. Pronto, pessoal. Eu vim gravar minha aula. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Não tem ninguém no estúdio. Cadê o pessoal? Gente, gente. Eu estou aqui, ó. Vamos começar, pessoal. Ó, presta atenção. Eu estou aqui. Não me deixa sozinha, não. Eu estou aqui. Cadê minha aula? Gente. Cadê vocês? Beijo. 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 Amém.